Você sabe que, independentemente do ramo ou porte da empresa, todo negócio moderno precisa de uma infraestrutura de tecnologia eficaz. Mas como prestador de serviços gerenciados de TI, você está pronto para oferecer a melhor solução para os seus clientes? Hoje eu vou te mostrar três recursos que precisam integrar a sua ferramenta de gerenciamento. Vem comigo e veja como escolher a opção ideal para o seu dia a dia como MSP. O break-fix é coisa do passado. Hoje, os prestadores de serviços de TI que querem se destacar no mercado devem atuar como um modelo gerenciado. E para conseguir sucesso nas demandas diárias, nada melhor que contar com uma solução eficiente, rápida e que garanta mais produtividade. Mas, para contar com essas vantagens, você deve escolher a ferramenta certa. E para isso, eu separei três recursos que o software precisa ter para te ajudar. O primeiro deles é, sem dúvida, a capacidade de monitorar e gerenciar remotamente. Somente dessa forma é que você consegue ter a proatividade que deseja, solucionando e evitando problemas de qualquer estação de trabalho ou servidor sem sair de onde você está. Essa é a base de tudo. E, além disso, a solução precisa ter recursos de automação, com geração e execução de scripts. É com isso que você automatiza tarefas simples, que normalmente são feitas de forma manual. e você consegue ser muito mais produtivo e foca em outros serviços ou atender mais clientes. Para terminar, a solução ideal deve contar com o gerenciamento de patches. Esse recurso é fundamental para corrigir vulnerabilidades, erros e lentidões. E atua garantindo que as aplicações não tenham seu desempenho comprometido por falta de atualizações. Ah, mas vale reforçar que, quando a gente fala de gestão de patches, estamos nos referindo não apenas ao sistema operacional, porque é preciso acompanhar todos os softwares da empresa, garantindo que a versão correta esteja disponível em cada dispositivo. Tenho certeza de que, com essas dicas, você vai conseguir encontrar a solução perfeita para os seus serviços. E, aproveitando, eu quero reforçar uma informação muito importante. Ao longo dos últimos anos, desenvolvemos diversos conteúdos educativos de qualidade, totalmente focados ao mercado de serviços de TI. E todos eles estão no MSP Blog, onde você encontra conteúdos que vão te ajudar a trilhar um caminho de sucesso como prestador de serviços gerenciados. Mas se você ainda não conhece, sugiro que comece a acompanhar o MSP Blog. Acesse e aproveite os nossos textos, vídeos e diversos materiais que fizemos para você. Está tudo lá no nosso portal. Um grande abraço e até a próxima!